A execução penal é da década de 80 e ela traz não só direitos como deveres, ela estabelece também as competências, as atribuições do diretor do presídio. Ela tenta de uma certa forma abraçar as formas de execução da pena e aí traz as atribuições também do juiz, traz as atribuições do Ministério Público, de forma que tudo funcione como um sistema perfeito, onde ninguém invada a competência e atribuição dos outros. Claro que diante de um abuso que vem a cometer o diretor do presídio, caberá ao juiz, como decisão final, consertar isso, ainda que sob a forma de um habeas corpus, o Ministério Público caberá como fiscal da lei, como custos e leges, acompanhar essa fiscalização também. Então, assim, a lei de execução penal é bastante ampla para que tudo funcione mesmo como um perfeito sistema. Então, ela não só estabelece benefícios, direitos, como também deveres do preso, como, por exemplo, o de manter-se dentro da disciplina, estabelece as causas de regressão de regime, enfim, ela é bastante contemplativa. Então, vamos lá. Então, vamos lá.